Bianca, não tive febre nem diarreia, mas algumas dores na perna, sem tosse, garganta muito seca, dificuldade para engolir e com falta de ar pela dificuldade de engolir. Mas ando comendo na medida do possível. Estou com dor nas costas também. Posso citar coronavírus? Ô Bianca, o coronavírus, o problema do coronavírus é o seguinte, ele tem sintomas muito semelhantes com várias viroses, então você sempre fica na dúvida. É lógico, numa pandemia de coronavírus, a gente tem que pensar em coronavírus caso você apresente sintomas como os que você está apresentando. Então, esses sintomas podem estar ligados ao coronavírus? Sim, podem estar ligados, mas podem estar ligados também a outros problemas. A diferença da gripe para o coronavírus é que a gripe é mais produtiva, ela produz mais secreção. Então, quando você tem uma coriza, é uma coriza com mais secreção. Quando você tem uma tosse, é uma tosse com mais secreção. Essa secreção pode estar nas colorações amarelada, esverdeada ou esbranquiçada. Então, o coronavírus é mais seco. E o coronavírus, ele pode também dar outros sintomas. Ele pode dar diarreia, dá muita dor no corpo, porque nós não temos anticorpos suficientes contra o coronavírus. A gripe, a gente já trabalha com a gripe já há tanto tempo. O coronavírus, não. O coronavírus é um vírus, não é novo, é um vírus antigo, mas essa mutação é nova. Essa mutação é nova. Inclusive, eu tenho lido alguns estudos mostrando que tem criança que tem infecção de garganta de repetição. Tem um médico, se não me engano, lá da USP, em Ribeirão Preto. Se não for Ribeirão Preto, é um lugar ali próximo. Ou São José do Rio Preto, é um lugar ali no interior de São Paulo. Que ele é um dos poucos médicos que faz trabalho com o coronavírus no Brasil. E ele falou que fez um estudo científico, quando ele analisou as tonsilas palatinas. O que são as tonsilas palatinas? São aquelas carnes que a gente tem aqui na garganta, né? A retirada das tonsilas palatinas em crianças com infecção de garganta de repetição. Sabe aquela criança que não melhora nunca da infecção de garganta? Então, ele fez um estudo com essas amostras de tonsilas palatinas retiradas dessas crianças e viu que boa parte delas, a grande maioria, ou uma boa parte, não me lembro exatamente se era a grande maioria, mas uma boa parte dela tinha o vírus coronavírus colonizado. Olha que coisa. Ou seja, a criança tomava antibiótico, a criança melhorava do quadro clínico, mas o vírus continuava lá. E é um vírus que era anterior a essa mutação do Covid-19. Se ele tem esse número 19, é porque ele sofreu essa mutação e foi batizado com esse número que equivale ao ano 2019. Então, Covid-19. Então, o coronavírus já é um vírus antigo, já tem inclusive vacina para os animais, tem alguns animais que sofrem, principalmente animais de corte, como os bovinos. E é uma coisa nova, entendeu? Então, é difícil. O coronavírus também causa problemas sistêmicos, ele pode causar outros sintomas sistêmicos, não só respiratório. Mas a grande maioria acaba tendo respiratório. Para você ter uma ideia, o maior órgão que a gente tem no corpo, que não é a pele, é o chamado endotelio vascular, ele fica inflamado por causa do coronavírus. Por isso que aumenta muito a chance de trombose. Pacientes desenvolverem trombose enquanto tem coronavírus, inclusive desenvolver tromboembolismo pulmonar, que pode levar a uma hipertensão pulmonar, e também desenvolver acidente vascular cerebral. Tem casos já relatados. Tá bom, Bianca? Então, é o seguinte, dá dúvida, até a LEMEDICINA, 21 99374 2042, entre em contato com o nosso médico, é gratuito. É uma ação social que nós estamos fazendo para que vocês não se sintam sós. Vocês sabem que vocês podem contar com o Brasil sem alergia nesse período. Tá bom? Entre em contato com a gente, manda uma mensagem, eu preciso de uma orientação médica. O médico, no dia seguinte, vai ligar para você. A não ser que seja num final de semana, no feriado, aí não vai dar. Mas se for em dia de semana, se você mandar uma mensagem de hoje, amanhã ele já está ligando à tarde para você. Tá bom, Bianca? Um abraço. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado.